Essas imagens são da sessão solene da Câmara de Vereadores em abril do ano passado, quando a professora aposentada e ex-vereadora foi agraciada com o título de cidadã norária de Pato Branco, o projeto de autoria do então vereador Fabrício Prez de Melo. Laurinha da Ligna foi professora com intensa participação na construção de políticas públicas, como na elaboração do Estatuto do Magistério, Lei Orgânica Municipal, e teve ainda participação nos debates e propostas para as constituições do Estado e federal no setor educacional. Foi vereadora de dois mandatos, no primeiro ficou suplente e assumiu durante os dois últimos anos de legislatura, e na segunda foi eleita vereadora titular de 2001 a 2004, sendo primeira secretária da mesa diretora em 2022.